Oi gente, tudo bem? Eu sei, eu sei, muita gente deve estar se perguntando, cadê a Mel? Ela sumiu. Ela me responde no WhatsApp, no Instagram, no direct, no Telegram, sei lá, outra coisa. Mas gente, vamos lá, como vocês já sabem, eu estava em processo, novamente mudança. Agora eu estou em outra residência, já organizei minhas coisas, terminei ontem à noite a última caixa e colocar tudo no lugar. Antes disso eu não estava com cabeça para aparecer aqui, nem para conversar, nem para tratar nada. Principalmente depois das últimas situações que aconteceram, que tem que deixar bem claro que o último vídeo que eu até arquivei um pouco, porque deu muita dor de cabeça. Eu recebi muito carinho e amor de vocês, e muita gente que passa a mesma coisa acabou colocando lá o seu relato. É muito importante também a gente expressar e colocar isso em público, porque muita gente está passando por situações semelhantes e nem sabe o que está acontecendo. Mas também, devido àquele vídeo, eu recebi muita, muita coisa ruim, muita coisa ruim de gente amargurada. E que tivemos um trabalhinho, sim, de banir essas pessoas, de excluir essas pessoas, porque elas estavam, não é querendo colocar como, ah, me aceitem, ah, aceitem minha situação. Não, mas elas estavam alegrindo não só a imagem da minha pessoa, como também a situação que existe. A partir do momento que você trata depressão ou qualquer problema mental, psicológico, como frescura, como piada, como isso, como aquilo, você está fazendo esse serviço muito grande, porque você está fazendo com que outras pessoas que têm pouca informação se alunem cada vez mais e não busquem ajuda. Então, assim, esse tipo de gente, eu tive um certo trabalho com o pessoal de desvinculado no canal, de excluir, porque já que não está trazendo coisas boas para agregar, não vale a pena estar aqui. Então, a gente tirou muita gente, a gente excluiu muita gente, como eu estava vendo muito, muito, muita coisa, eu não estava com cabeça no período de mudança, eu falei, quer saber? Vou arquivar um pouquinho aquele meu vídeo e depois que tudo fica zen, eu solto de novo. E caso vocês queiram assistir, eu vou soltar depois, mais pra frente, que agora eu vou ter mais tempinho, mais organização para poder fazer as coisas. Mas, enfim, gente, voltam. Mudei, tá? Já estou num novo ambiente, já estou num novo espaço para trabalhar, já estou retomando meus trabalhos, respondendo, e vocês também, tive que fazer essa pausa, porque foi processo de mudança, muito complicado, quebra móvel, ajeita é coisa, bagunça é coisa, enfim. Todo meia-bá que a gente teve que resolver, mas que agora já se resolveu, está tudo bonitinho, tudo organizado. Outro ponto, estou suando pra caramba, porque ainda não tem ventilador aqui, eita, causa não tem ar-condicionado, então estou derretendo. Outro ponto, quanto a minha pessoa. Gente, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Eu sempre vou ter momentos de alto e baixo, quem assistiu todos os vídeos aqui do canal, já viu muito dessa minha personalidade. O que é normal do ser humano ter momentos de altos e baixos. No meu caso, é bem tenso, quando é muito alto, quando é muito baixo, isso é muito visível. No meu jeito de falar, na intensidade das coisas que eu estou falando, teve até uma pessoa que comentou que eu falava muito sobre sexualidade num canal de confeitaria. Mas é porque tudo é muito intenso, como esse meu lado também é muito intenso, então eu sempre expus muito esse meu lado. Hoje em dia, a gente já com outro tipo de acompanhamento, a gente já fica com outra cabeça, a gente já consegue entender melhor onde cada coisa tem que ficar. Mas eu sempre fui muito intensa em tudo, eu sempre fui muito intensa em trabalho, em amizades, em relacionamentos, em falar sobre tudo com muita, muita intensidade, com muita grandiosidade. É coisa que eu estou organizando agora, entendeu? E tudo é um processo. Eu estou como uma criança novamente, estou aprendendo a lidar com algo que eu tinha e que eu não sabia lidar. Estão entendendo? Pois bem. Caramba que calor! Enfim, eu espero agora que dessa situação agora, dessa vez agora, a gente consiga prosseguir com o canal aqui com mais tranquilidade, com mais consistência, porque eu não estava dando tanta atenção a vocês. Não é por não querer, é porque realmente não estava dando tempo, não estava dando tempo. Antigamente, trazer as crianças pra escola, era 40 minutos pra vir, 40 minutos pra voltar, tudo levava pra baixo de tempo. Sem contar que tinha toda a organização, se eu tivesse aqui no mercado, era mais longe, porque eu morava literalmente ali na ponta de Natal. Mas agora eu estou aqui no meio, então vai ser mais fácil. A gente vai voltar, já voltamos a trabalhar com encomendas, né? Então, é todo... Ah, sim, teve muita gente que chegou assim, por que que você não trabalha, então, como qualquer pessoa normal pegando encomenda? E isso eu preciso falar também. Gente, eu estava morando na ponta! Não tinha ninguém onde eu morava, eu acordava ali no meio de manhã, só tinha vaca. E pra você sair pra fazer qualquer coisa ali onde eu estava morando, tu tinha que ficar uma hora pedindo carro de aplicativo e eles cancelando. Porque não pega. Qualquer pessoa que for aqui de Natal da região e quiser comentar qualquer coisa, eu morava ali em Santa Rita, já na curva ali do S pra Genipabu. Então, não tinha carro, sabe? E eu morava literalmente na frente do pasto, só tinha bode e vaca. Então, não tinha nem como a gente pegar encomenda, por quê? Vai que você pegar encomenda, não tinha. Como é que eu ia entregar essa encomenda? A gente não tem uma carro, gente. Então, assim, é muito fácil pra pessoa falar, é muito fácil pra pessoa buscar soluções e colocar soluções quando ela não está vestindo nem as calças. Agora que a gente já está aqui no meio, sim, eu posso pegar encomenda, sim, eu estou acertando encomenda. E você que já terminou tanto, faça uma encomenda comigo, a gente vai pagar meus contos que aí dá certo. Já falei que a gente vai responder o zap, já falei que estamos pegando encomenda, já falei que está tudo certinho, já falei que estou perto da escola dos meus filhos, já falei que estou perto da escola dos meus filhos, já falei que estou perto da escola dos meus filhos, então está tudo ótimo, tudo zen. Mas a sua vida não tem mais problemas. Graças a Deus, eu espero que... Eu estou feliz. Estou feliz. Estou feliz. Mas, enfim, voltando, era isso, gente, que eu queria falar com vocês, era isso que eu queria repassar pra vocês e explicar um pouquinho a minha situação, né? Não mais, é isso, deixa eu ver. Sim, estamos com cursos, presta atenção, gente, curso novinho e entrou uma promoção maravilhosa agora pra vocês. Nesse curso aqui eu ensino como você fazer esse tipo de bolo, tá? Com movimento, que fica muito fofo, é uma festa na piscina, então fica bem legal pra você fazer e super baratinho. Pra fazer esse movimento no bolo é super baratinho, então quer, quer adquirir esse curso? Quer comprar ele na promoção? Me chama, porque se você comprar esse curso aqui, automaticamente você vai receber esse curso aqui. Então você já vai ganhar. Você vai pagar um e vai ficar com dois. Pronto, é isso. Pronto, enfim, bem legal, né? Chama aqui no WhatsApp que eu vou te ensinar. Mel, não sei fazer bolo, não sei fazer nada. Então olha que legal. Pra você que ainda não sabe fazer nada, se você comprar esse curso aqui, você vai ganhar esse curso aqui. E eu ainda vou dar um curso brinde pra iniciante do zero, gente, que é esse bem aqui. Então olha só, tu tem três pelo preço de um, não era nem dois que eu buguei. É três pelo preço de um. Corre comigo e me chama no WhatsApp que a gente tá fazendo as vendas por lá. Essas vendas, elas vão ficar disponíveis por 24 horas nesse valor. Caso você queira adquirir depois, mas pra frente, você pode comprar no valor normal. O valor desse curso aqui é R$ 89,99. E os outros, cada um deles no valor de R$ 89,99. Então olha só, R$ 89,99, R$ 89,99, R$ 89,99. E vai comprar um estresse pelo preço de um, que é esse valor aqui. Então gente, é isso, recado dos dados. Quem tá satisfeito com a minha volta, com o meu regresso, por favor, coloca aqui embaixo. Olha Mel, ou sim Mel, não, qualquer coisa, porque o seu comentário já vai servir como confirmação, tá? E quem não tá satisfeito, comenta também qualquer coisa que pelo menos eu ganho dinheiro com a sua madura. Então gente, muito obrigada a cada um de vocês que assistiu esse vídeo e acompanha por aqui. E só lembrando, o meu Instagram agora, ele tá reservado somente pra coisas de trabalho. O meu Instagram pessoal é outro. Então, a gente vai dividir bem, 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 bem as coisas, bem melhor do que era antes, certo? Grande beijo a cada um de vocês. Uma ótima tarde a todos. E meu cabelo não tá ficando no lugar. Tchau!